A vez que eu roubei Eu quero gravir Eu quero gravir Ah, tá atento, mas tem que ir, mano Toma quatro aqui Quatro, meio, quatro, três Todos Todos? Ladrão Então me dê um pouquinho aí, rapaz Me deu quanto? Te deu, me foi oito Quatro, mais quatro, foi oito Te deu, foi oito Oito Isso aqui vai ficar Estou dormindo assim Uma hora de noite Oito vai morrer Como é que eu vou schemesar? Bota isso aí dentro da sacola Ai, mateio Meu irmão morreu Quando eu nominated Meu irmão foi pegar um salgadinho Que está aqui, jáometei Vai esperar chegar para tomar café? É, pode sim. Tá vendo o que é que enche comigo? Tudo caído aí, ó. Olha, depois de ajudar qualquer coisa, você liga do vivo pra um botar aqui. É, tem escrito aqui, Thiago. É, você vai procurar assim, ó, no número lá, é de lá, e do lado, é de lá, viu? Ah, tá, sim. Aí, Thiago, achei ferro, Thiago. Tá vendo? Tá vendo? Tá vendo? Só parece que eu tô distraída, hein? Pega mais, pega aqui. O tempo todo ali eu vacilando, o tempo que eu não vou pegar. Pega mais carbão aqui, que eu achei mais carbão. Esse tá pobre de carbão. Tá pobre. Tá pobre. É, do outro pulmão. Ai, meu Deus. Quantos anos eu dei, Renato? Tem bastante, né? Carbão? Com o ferro. Ferro eu só tô com oito aqui, Thiago. Ô, Thiago, a gente vai dividir os ferros, viu? É, eu dividi os ferros. Dois outros ferros eu não pego. Eu vou dividir também, viu? Eu sou amigável. Quantos ferros eu dei? Sete. Tô com oito aqui. Eu tô com sete. Você tem sete? Eu vou dividir só aqui. Eu tava com dois, agora eu tô com quatro, porque eu roubei hoje na fornalha um pouquinho. Hummm, por isso que eu olhei na fornalha e não tinha nada. Não, mas eu peguei agora, porque eu tô com quatro. Ah, tá. Não precisa arrumar o cabão não, Thiago. Eu já peguei mais cabão aqui. De lugar. Ladrão. Ladrão, é. Não, eu tô com o cara com o bune. Bune! Thiago, me veste de vinte assim de policial em preto. Mas eu tô ladrão, rapaz. Saber que você é ladrão, rapaz. Tu meu tá se confessando. Olha, começa a gravar uma aqui, Thiago. Pega tudo. Deixa eu nada pra trás. Tá doido? O vídeo ficou bom? Já tô fazendo um outro, você nem tá percebendo. Nossa, o cara com uma babaca. Ai, Thiago. Se tu quiser se apresentar, pode se apresentar aí, Thiago. Isso é mentira? Não, eu tô fazendo sim, Thiago. Mentira? É sim. Então depois só eu... É mentira, Thiago. É mentira. Eu tô... Eu tô... Não, não, não. Falou, falou, Thiago. Falou, Thiago. Tem uma das minhas famílias que tá me assistindo. E também tem uma menina chamada Cindy Lady que também tá assistindo. Minha amiguinha. Então esse canal é livre pra todos os públicos. Sem xingamentos. Sem xingamentos. Agora, se o vídeo tiver xingamentos, eu deixo na descrição do vídeo. Então todos os vídeos... Pra vir pra melhor de 18 anos. É, então todos os vídeos que você assiste, sempre olha a descrição antes. Que eu vou falar. Tá gravando mesmo? Tô. Alô, tô acreditando, Thiago. Não tô eu não. É sim, Thiago. Tô sim, Thiago. Depois você vai ver lá, parte 1 e parte 2. Ópa aí, Thiago. Tá gravando o televisor da gente? Tô meio boa, Thiago. Ô meus empregados, mate galinha ou vaca, porca aí pra me alimentar aí, Thiago. Tá que eu sei, rapaz? Tá que eu sei. Vai trabalhar ou... Vai trabalhar, Thiago. Eu não tenho idade pra trabalhar. Eu não tenho idade pra trabalhar. Eu vou roubar... Eu vou roubar o zancar no baú dos caras. Agora, se você me perder, me soltar, não vai ter como eu roubar. Porque eu não tenho idade pra trabalhar. Eu vou ter que roubar. Vou roubar o baú dos caras e não vai ter como eu trabalhar. Vai lá, rouba o seu bicho pra pegar os bichos. Quem é que é que é verdinho? Deixa eu ver. Sou eu! Ninguém quer me ajudar. Porque eu quero trabalhar, mas ninguém quer me ajudar. Ninguém quer roubar comigo. Ô Thiago! É seu aniversário, Thiago! Taca ovo nele! Ovo! Taca ovo! Taca ovo! É, não. É muito caro. Ninguém tá. Né, tio? Tá louco, tio? Tem um saco de feijão, corta e sai jogando pra todo mundo. Ê, feijão, hein? Feijão! Se você quiser provar que tá rico, é só você comprar um saco de feijão. E sai jogando feijão pra todo mundo. É. Cadê a casa, feijão? Hoje não é você chegar e jogar dinheiro na pessoa, né? Você chegar e jogar feijão na pessoa. Jogar feijão. Ah, tá aqui nossa. Ô Thiago, você sabia que a nossa casa tá tão escudidinha? Tá toda de areia. Tá aqui? É aqui embaixo, Thiago. Esse Thiago ainda acredita, velho. É, é casa mesmo. É casa mesmo. Nossa, é casa mesmo? É aqui a casa. Nossa. Nossa. É porque é blue mesmo. Nossa, nem sabia que era casa. Rapaz, esse é o blue mesmo. É porque eu boto de espaço na casa que você não percebe. É porque vocês são bobões. Ah, mentira. Ah, seus bobões. Suca, me pegaram. Nossa, oi, do Thiago, mano. Pai de criança isso, rapaz? Nossa, Thiago, chamou a gente de criança. Cadê? Deixa eu dar um cachorro desse filho. Não foi eu não, Thiago. Não é esse moleque não, é o outro. Não, foi esse mesmo, Thiago. Pode esponcaria. Pode esponcaria, Thiago. Pode esponcaria. Vou morrer, Thiago. Calma. Pode esponcaria, Thiago. Esponcaria. Oi, Thiago. Também vem cá de rio, Thiago. Eu cheguei aqui. Entrei de um lado da caverna e saí do outro. E já encontrei uma vaca. Ai, delícia de vaca, tio. Eu encontrei uma outra vaca. Que delícia. Eu saí da caverna. Entrei em outra aqui. Achei um carro de coelho aqui. Tá entrando, Pedro. Mas eu vou entrar nessa aqui. Vai dizer, ela não caiu. Vou botar pra cá. Sabe quantos milhares de ferro eu peguei, Thiago? 38. É louca e cachorreira. É mentira? É mentira? O Thiago não tá acreditando em mim. O Thiago não tá acreditando em mim, galera. Nossa. Eu não falei isso? Você falou mentira? Eu falei isso e eu até que tá gravando. Eu acho que é mentira. É verdade. Depois que eu vou postar lá no vídeo, você vai ver. Parte 1 e parte 2. É mentira, Thiago. É verdade, Thiago. Só não xinga, Thiago. Por favor, só não xinga. É, papai, sou Thiago. O que é que tu ia falar, menino? Calma, Thiago. Precisa dessa graça... Precisa dessa graça toda não, Thiago. Relaxa. Precisa dessa graça toda não, Thiago. Relaxa. Precisa dessa graça toda não, Thiago. Relaxa. Hum, eu tô achando que esse Thiago não é macho. Pra tá com TPM e toda assim, não é macho. Quem mora TPM? Tem o que? Tem o gulila do H&V. Aí... Aí... Aí uma pessoa lá... Falou pra todo mundo lá que vai estudar o H&V. Aí uma pessoa fala... E eu posso? E eu posso? Tá vendo? Tô muito delisada, mano. tá sabendo o tiago eu vou chegar 10 horas de 10 horas pertenece aí você até tá logo ali e tiago eu tô gravando e tiago você não tá perguntando o que é o tiago eu já sabia que você ia falar isso tiago você só fala isso ai eu tô meio perdida nossa você não grava um pulo de um lugar que você vai não tiago não fui bem longe nossa eu também fui bem longe pra tiago tu é burro usa o mapa tiago vê o dia que a gente tá só você olhar no mapa viu tiago eu vou no lugar de lojão aqui eu gravo no lugar que eu vou é você tem que saber o que usar e tiago você tem que usar instinto de sobrevivente 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 nasce no minecraft e desistindo tiago o que é que é prova de clã no pai ou mostra o convidente vai ficar ver como é que eu não faz isso é uma chata comigo negativo primeiro não antes de você achar o vídeo você sai do jeito que não deu pra ver a casa olhando pro chão entendeu aí você fica em cima dela pra você perguntar para o povo você está em cima da casa não é esse dessa volta calma eu vou dar uma da diarreta e ira a tocha eu botei vários poucos agora um pouco afastado olha o redor agora procure a casa e essa parte do chão é porque eu fui eu que quebrei porque eu tava quebrou a parte velho foi que eu tava precisando de aqui né se você não tá achando que aqui é a casa aqui é a casa velho nossa também é tão susto esse ladrão na minha frente ladrão a casa é aqui galera você dá uma clareada aqui tipo nossa a casa tá feia até hoje feia velho nossa eu tô com um pé aqui sete cabelo não bota o resto não vou que ele sabe que é o smoke chá sabe de nada o chá visita e os minérios se pegar você guarda logo no balde não é ladrão mesmo velho ai calma calma está me espocando está me agredindo tiago eu vou te denunciar viu tiago vou te denunciar olha o que eu fiz ó você veio me bater não não calma eu vou te bater mais não calma vou botar calma não precisa me agredir desse jeito também não né tiago ok calma calma olha aqui agora olha o que temos para nós ali ó ai meu deus do céu carne é carne vou fazer churrasco churrasco galera churrasco se vocês gostarem do vídeo com a tia gada oxe me deu ferro rapa guarda o ferro se vocês gostarem do vídeo com tia gada se inscreve no canal se você não é inscrito também se inscreve no canal mesmo assim se você já inscrito fique inscrito mesmo e se você tem mais de uma conta entra na outra conta e se inscreve se também se você tem um amiguinho que também tem uma conta se inscreve se também se você tem uma avó que deu celular mas que não tem uma conta que uma conta pra ela se inscreve se também se você também tinha tia que tem uma conta mais na escrita se inscreve se também tudo todos os amigos semana para se inscrever também nossa cara de tiago é uma cara de ladrão velho já acabou jessica aí galera se você gostar do vídeo se inscreve-se como já falei e se inscreve se inscreve-se é para se inscrever galera porque eu tô eu tô eu tô desesperado velho desesperado só tô com cinco inscritos velho eu tô com cinco ladrão então eu tô correndo deixa o like também deixa o like galera falou oi já saí do minicrat velho